Estamos de volta para mostrar que uma ação conjunta apreendeu drogas, arma e anabolizantes em dois bairros aqui da cidade. Veja como foi no caso de polícia. Na manhã desta sexta-feira, uma operação conjunta entre a polícia civil e militar resultou na prisão de lideranças do tráfico de drogas do bairro Itapebuçu e também do bairro Camorugi. Dois traficantes da favela da Maré, no Rio de Janeiro, também foram presos. A polícia tinha mandado de busca e apreensão para dois apartamentos nesses dois bairros, Itapebuçu e Camorugi, e a suspeita é que esses locais estavam sendo utilizados para esconder drogas. Em um dos apartamentos no Itapebuçu, a polícia encontrou uma pistola .40 com a numeração raspada, além de munições e um tablete de maconha. No imóvel também foram encontrados anabolizantes e 137 cheques, que totalizam quase um milhão de reais. No entorno de um condomínio, no bairro Camorugi, os militares encontraram 1.087 pinos de cocaína e material para embalo dos entorpecentes. Ao todo, três pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia. Música Música